Sobre as contravenções penais previstas no Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, verifica-se que a tentativa de contravenção é punida na forma prevista pelo Código Penal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 4º. Não é punível a tentativa de contravenção. O gabarito é falso.